Caio, espero uma grande partida, espero que a bola role em alto nível. Quero ver quem vai ter a proposta mais ofensiva para essa partida. Bola a bola, vamos nessa. Carrega, dá até pra aqui. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Entrou com bola e tudo porque teve humildade. Bola para o fundo do gol! BOL! Come one-Zero! BOL! cannot receiver! Can receiver! Can receiver! Atenção, pode sair do gol! Que é a jogada em vida do alto B science! A vai, volta aqui! Tá cedo! General do primeiro tempo! Começa o segundo tempo! Boa noite.